A volta por cima, ela vem aí, Deus lhe trouxe até aqui, manda lhe dizer, que prepare o seu coração, porque o mundo dá voltas, e nessas voltas, Deus faz justiça acontecer, tem gente que não quer, mas quem quer é Deus, e operando Ele em nossas vidas, quem impedirá, operando Deus em nossas vidas, quem impedirá, quem impedirá o agir de Deus, você que vai chegando aí, já coloca o teu primeiro nome, e agora vamos colocar essa frase de poder, volta, a volta por cima, coloca teu primeiro nome e a frase de poder, a volta por cima, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome, daquele que vive e que reina para todo o Senhor, seu primeiro nome e a frase de poder, a volta por cima, glórias, muito bom dia minhas ovelhas lindas, queridas e amadas, paz Senhor Brasil, paz Senhor mundo, já desejando um ótimo dia para você e para toda a sua família, de onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre de tudo mal, mas um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, falando com o nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o Todo-Poderoso nos sustentou, vamos orar minhas ovelhas, vamos falar com o papai, oremos assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, há-se na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, irão nos deixeis caídos, mas livrai-nos do mal, livrai-nos, oh Deus, do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos, e de toda investida maligna, quebra o arco e despedace a lança, e que toda ferramenta preparada não prospere, ó Todo-Poderoso Rei da rua, tu que estás entronizado entre os querubins, a ti seja dada a honra, a glória, todo o nosso carinho, e todo o nosso amor, nós pedimos Pai, e rogamos, pela proteção divina, que mil calado, dez mil adireita, mas que nenhum dos teus filhos venham ser atingidos, é assim que eu te peço, e já te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Divino, e o povo mais lindo, abençoado, desse canal diz o que mesmo, diga amém, diga a glória a Deus, diga graças a Deus, foram notificados agora gente, quem recebeu notificação, coloca aí eu recebi, se não foi notificado, coloca aí não recebi a notificação, eu peço para ele me resolver, dá uma olhadinha, no seu sininho, viu, vai na palavra inscrever-se, olha se você está inscrito no canal, e se está inscrito, quando clicar na palavra inscrever-se, você vai olhar se, o seu sininho está marcado na opção todas, eu quero receber, todas as notificações, tá bom, se você está inscrito e, e não está marcado a terceira opção todas, você não recebe, que não deixou o seu like, por gentileza, deixa o seu like, tá bom, a volta por cima vem aí, vocês viram a capa gente, quem é esse cavaleiro lindo que está na capa, quem sabe dizer quem é esse, esse moço lindo, está na capa do vídeo de hoje, alguém sabe quem é, quem sabe que é esse moço lindo, que está na capa do, eita, Fernando acertou amanhã, Fernando acertou de primeiro, é o Vitinho? é meu velho, é o Fernando, é o Vitinho mesmo, é meu sobrinho gente, Vitinho é meu sobrinho, Marinaldo também acertou, é o Vitinho, aleluias, vamos lá para a palavra de Deus, Palavra de Deus Para os nossos corações Glória a Deus Palavra de Deus para os nossos corações Eu não acredito em coincidência não, né? O mundo dá voltas E nessas voltas Quem faz justiça acontecer É Deus Amém? Quem faz justiça Acontecer é Deus O Vitinho está dormindo, gente Em breve vocês vão ver Ele também aqui no Youtube, né mamãe? O Vitinho está buscando a Deus Olha pelas madrugadas Recebendo já As informações do céu E em breve vai estar aqui, viu gente? Conosco, viu? O Vitinho disse que ele quer ser pastor Porque Deus está falando com ele É forte ou não é? Ele falou comigo, sem eu falar nada, viu gente? Eu sei que Deus tem falado com ele nas madrugadas E ele está se preparando E ele está se preparando Para ter oportunidade Em breve nós vamos ter um Vitinho aqui Pregador da Palavra de Deus Para a Glória de Deus E ele está se preparando com ele Vaso Aqueles vasos que buscam pela madrugada, viu? Pela madrugada Pela madrugada Esté capítulo 6 Ontem eu tirei essa foto com ele Eu disse Que foto linda Comecei o vídeo mais cedo Mas só que o Youtube não divulgou E Deus mudou a mensagem Mudou a mensagem Esté 6 Capítulo de número 10 Daqui uns dias Eu quero profetizar daqui uns dias Vamos ter o Vitinho aqui De algum lugar, viu? Para a Glória de Deus Esté capítulo 6 E o versículo de número 10 Esté 6 10 Vai se cumprir na sua vida O rei ordenou então a mão Vá depressa Apanhar o manto E o cavalo E faça ao judeu Mardoqueu O que você sugeriu Ele está sentado Junto A porta do Palácio Real Não omita nada Do que você Recomendou Então a mão Apanhou o cavalo Vestiu Mardoqueu Comando E conduziu Sobre o cavalo Nas ruas da cidade Proclamando Proclamando diante dele Isto é o que se faz Ao homem que o rei Tem prazer em honrar Depois disso Amã voltou Mardoqueu voltou Para a porta do Palácio Amã porém correu Para a casa com o roxo coberto Muito aborrecido Oh aleluia E contou para os seus amigos O que tinha acontecido Oh louvado e agrandecido Seja o nome do Senhor Jesus É assim que se faz Ao homem A mulher Cujo rei Tem prazer Tem honrar Queridos A Bíblia diz que Mardoqueu estava na porta Mardoqueu estava Na porta do Palácio Sem saber De nada O que iria acontecer Ele estava na porta Do Palácio Sem saber de nada Eu já peço As minhas ovelhas Compartilhem Essa mensagem Oh Glórias Qual a primeira pessoa Que Deus está mandando Você fazer agora Eu sei que tem gente Que gosta de compartilhar muito Deixa para o final da live Mas agora Você vai mandar Viu Olha Já tem gente Que já está aqui Vai ter virado Vai ter virado Nesse cenário Mais que profético Até vitinho Está em cima De um De um De um De um cavalo Aí Os destravadores De live Pode deixar seu like Aleluia Ele não estava Sabendo de nada Não estava Sabendo de nada Do que estava Acontece lá dentro Do Palácio Amã Estava lá dentro Preparando A vergonha Amã Estava lá dentro Do Palácio Se preparando Aleluia Para pedir A vergonha De Madoqueiro Mas Deus Se antecipou E o Todo Poderoso Se trouxe Até aqui Para dizer para você Que Ele está Se antecipando Eita glória Tem gente Tem gente aí Que por causa Do que Ele fez Do que Ela fez O céu Te trouxe Até aqui Para dizer Para você Tem coisa Que não era Nem para acontecer Desse jeito Não era Nem para acontecer Desse jeito Mas por causa De algo Que alguém Está fazendo Deus Mas é Para você Que Ele Vai te surpreender Tem surpresa Do céu Tem surpresa Do céu Chegando Para você Tem gente Que está aqui Deus Mas é Para você A volta Para você Vai ser Tão linda Que você Vai olhar Assim E você Vai dizer Realmente Vai se tudo Acontecer Alguém Deve Ter Alguém Deve Ter feito Algo De muito Muito grave Para o céu Me honrar Desse jeito Levanta Suas mãos Porque tem Coisa Que você Não pediu Tem coisa Que você Não pediu E o céu Vai te Conceder Tem coisa Que você Não pediu E o céu Vai Te conceder Os humilhados Serão Exaltados Deixa eu pegar Aqui Porque o vento Está batendo Forte Para não Derrubar Tem gente Que está aqui Na live Papai Manda lhe dizer Papai Manda dizer Para você Oh Aleluias O que Alguém Fez O que Alguém Fez O que Alguém Fez Foi muito Grave Eu vejo Algo Que alguém Fez E foi Muito Grave Foi Muito Grave Tem gente Que queria Assistir Aquilo Que vai Assistir Ao contrário Deus Manda dizer Para você Que ele é o Deus Que está Trabalhando Em um cenário Onde ele vai Fazer uma Grande surpresa No teu nome A Bíblia Diz que Porque a mão Não ia com a cara De Mardoqueu Ficava Aborrecido Em ver Mardoqueu Na porta Do palácio Ele ficava Aborrecido Porque via Mardoqueu Na porta Do palácio E Mardoqueu Não se Curvava Mardoqueu Não se Prostrava E se Incomodava O inimigo Tem gente Que está Aqui O inimigo Está incomodado Porque você Não se Prostra Ergo O inimigo Está 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 Aborrecido Porque tem Gente Aqui Que não Está Se Curvando Ele Conversa Com a Sua Esposa E O que Está Acontecendo Se Acabou De Vim de Um Banquete Que Deus Abençoe As Desmissas Os Ofertantes Do Nosso Ministério Retribua E Recompensa 30 A 60 E A 100 Por 1 Toda A Semente Plantada Que Volte Multiplicada Eu Profetizo A Colheita De Mardoqueu Na Sua Vida E Você Que Deseja Também Abençoar Esse Ministério A Minha Vida Apoiar Esse Canal Plantar Sua Semente Profética Não Sabe Como Você Pode Estar Fazendo Isso Honrando Esse Ministério Através Super 7 Outravés Do PX Que Está Na Bil Do Meu Canal As Informações Para Para Você Plantar Devolver Seu Dízimo Ofer Tá Tá Na Bil O canal Perta Fotinha Que Deus Te Abençoe Em Nome Do Senhor Jesus Aleluia A Bíblia Diz Que Ele Não Gostou Ele Não Gostou Do Que Ele Viu Tem Gente Que Tá Aqui O Inimigo Não Tá Gostando Porque Você Não Está Prostrado Prostrada E A Mulher De Diz Que Você Tá Triste Eu Estou Triste Porque Mardoqueu Não Tá Prostrado Não Tá Lá Eu Tenho Que Fazer Alguma Coisa Tem Que Fazer Alguma Coisa Tem Gente Que Tá Incomodado Aí Porque Gostar De Ver Você Prostrado Diante Dessa Situação E Tem Mardoqueu Aqui Que Tá De Pé Não Está Se Curvando Ao Inimigo Não Está Se Curvando Ao Inimigo Ô Aleluia Tem Quem Tá Conversando Tá Triste Porque Você Não Está Não Está De Cabeça Baixa Coloca Assim Oveilhas Vai Lá E Pega Quem Falou Da Minha Vida Não Vão Mudar Coloca Assim Avisa Que Eu Estou De Pé Avisa Que Eu Estou De Pé Avisa Que Eu Estou De Pé E Por Que Você Está De Pé É Porque Até Aqui O Senhor Tem Te Sustentado O Senhor Tem Sido Contigo Vai Lá Avisa Que Eu Estou De Pé Tem Gente Que Está Incomodada Porque Gosta De Ver Você Prostrado E Você Está De Pé Tem Gente Que Está Incomodada Gosta De Ver Você Com A Cabeça Baixa Ela Agora Diz Olha Faz Isso Você Quer Se Livrar De De Vez Faz Isso Tem Gente Que Colocou Algo Em Ação O Enemigo Tem Usando As Ferramentas Dele Para Derrubar Gente Que Está De Pé Que Nós Sabemos O Inmigo Só Luta Para Derrubar Os Planos E Os Projetos De Deus Os Planos E Os Projetos De Deus Ele 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 Aleluia Ele Agora Disse Vai Lá Você Vai Ter Que Fazer Isso Você Vai Ter Que Fazer Isso Prepara Isso Faça Isso O Que É Que Eu Vou Fazer Diz Amã Vai Lá Faz Uma Forca De 20 Metros De Altura Faz Uma Forca De 20 Metros De Altura Só Assim Ele Cai Deus Trouxe Gente Aqui Nessa Live Para Dizer Olha Tem Gente Investindo Pesado Viu Tem Gente Investindo Pesado Tem Gente Investindo Pesado Vai Lá Faz Essa Forca De 20 Metros Você Derruba Você Acha Mesmo Que Alguém Vai Querer Derrubar Quem Está Caído Que Deus Vem Repreender Em Nome Do Senhor Jesus Todo Valor Que Foi Pago Para Derrubar Sonhos Projetos Relacionamentos Tudo Aquilo Que É De Deus Tudo Aquilo Que Está Incomodando O Inimigo Que Está Incomodando O Adversário Que Cai Por Terra Em Nome De Jesus Cristo A Bíblia Diz Que Ele Fez O Que Alguém Mandou Tem Gente Que Deu Sugestões E Alguém Foi Lá E Pagou Alguém Foi Lá E Fez Para Ver A Queda Para Ver A Derrota Mas Eu Quero Profetizar Uma Reviravolta Eu Quero Profetizar Uma Reviravolta Oh Aleluias A Palavra Do Eterno Deus Me Diz Queridos Que Porque Ele Fez A Forca Contra Amado Que Eu Sabe Que Deus Fez Deus Também Fez Deus Foi Lá E Tirou O som Do Rei Mostrou Aquilo Que Ele Não Podia Enxergar Aquilo Que Ele Não Podia Enxergar O Senhor Deus Se Trouxe Até Aqui Para Dizer Para Você Que Ele É Aquele Que Vai Mostrar Ergu Que Alguém Não Está Conseguindo Enxergar Mas Vai Enxergar Alguém Não Está Conseguindo Enxergar Mas Vai Enxergar Deus Tirou O sono É Deus Que Dá O sono Mas Possua Causa Tem Gente Que Não Vai Não Vai Dormir Eita Glória Tem Gente Que Está Perdendo Sono Por Causa De Gente Que Está Aqui Nesta Live Tem Gente Que Não Está Conseguindo Dormir Tem Gente Que Deus Está Abrindo Os Olhos Veja A Realidade Eu Vejo Pessoas Que Estão Aqui E Deus Tem Pressa E Deus Tem Pressa Deus Tem Pressa Em Que Mesmo Deus Tem Pressa Em Fazer A Volta Por Cima Acontecer Aí Nessa Cidade Neste Lugar E Deus Mostrou Para Açoeiro O Nome De Mardoqueu E O Que Ele Merecia Naquele Lugar Pediu Livro Do Registro Estava Lá Registrado O Que Mardoqueu Tinha Feito E Ele Pergunta Seus Conselheiros Como É Que O Homem Salva A Minha Vida Como É Que O Homem Salva A Minha Vida Que Foi Que Esse Homem Recebeu Até Agora E Disseram Até O Presente Momento Ele Não Recebeu Nada Tem Daqui Que Faz O Bem Você Planta O Bem E Tem Gente Que Tá Querendo Ver Tá Pagando O Preço Tem Gente Que Tá Pagando O Preço É Pra Derrubar É Pra Tirar Mas Você Não Vai Colher Aquilo Que Você Não Plantou Você Não Vai Colher Aquilo Que Você Não Plantou Oh Aleluias Você Não Vai Colher Aquilo Que Você Não Plantou Que Honra E Reconhecimento Mardoqueu Recebeu Por Isso Que Honra E Reconhecimento Ele Recebeu Pelo Que Ele Fez E Disseram Até Agora Nada Foi Feito Até Agora Nada Lhe Foi Feito Até Agora Nada Nada Agora Nada Foi Feito Até Agora Nada Nada Foi Feito Oh Aleluias E Ele Disse Quem é Que está No pátio E Disseram A mãe Está No pátio E Alguém Vai lá Perguntar Para Ele Olha Só Eu vejo Que vai Ter Que Separar Um Copo Com Água Por Que Porque Tua Vitória Vai Descer Assim Vai Descer Engasgada Tua Vitória Vai Descer Engasgada Tem Gente Que É Contra Tem Gente Que Não Quer Tem Vitória Aleluia Que Tem Gente Vai Separar Um Copo Com Água Vai Descer Engasgado Viu Vai Descer Engasgado A Bíblia diz Que ele Pergunta Para Mamã O que se Deve Fazer Um Homem Cujo Rei Tem Prazer Em Honrar Deus Deus Fez O que Mesmo Deus Fez O Açoeiro Perguntar Para Quem Não Queria Mas É claro Ele Não Disse O nome Deus Não Deixou Ele Falar O nome O que Se deve Fazer Ao Homem Cujo Gué Tem Prazer E honrar E ele Pensou Que Seria Ele Ele Pensou Que Seria Ele Vai Pensando Amã Que Fica Aí Preparando Forca Que Fica Aí Pagando Preço Pra Derrubar Pra Destruir Sendo Ferramenta Do inimigo E Tá Pensando Que Vai Ficar Desse Jeito Tem Coisa Que Deus Manda Lhe Dizer Deus Mandou Te Falar Deus Mandou Te Dizer Tem Coisa Que Vai Acontecer Com Você Que Alguém Tava Pagando Preço Pra Acontecer Ao Contrário Deus Manda Lhe Dizer Assim Fica Na Porta Mardocão Fica Na Porta Mardocão Teu Dia Tá Chegando Viz Deus Manda Você Ficar Tão Somente Na Posição Fica Na Posição Aleluia Glória A Deus Eu Sinto A Presença De Deus Aqui Neste Lugar Fica Na Porta Mardocão Teu Dia Tá Chegando Tem Gente Que Ele Queria Muito Que Acontecer Com Você Vai Acontecer Ao Contrário Vai Ter Volta Vai Ter Reviravolta Vai Ter Volta Por Cima No Lugar Onde Alguém Gostaria Muito De Ver Ao Contrário Enquanto Ele Preparava A Vergonha Deus Tava Preparando A Honra E Agora Naquele Cenário A Palavra Do Senhor Me Diz Que Ele Agora Pediu Sugestão Aleluias O Inimigo Deu Uma Sugestão O Inimigo Deu Uma Sugestão Dê Uma Sugestão E Deus Mãe Dê Pra Você A Pessoa Que Vai Te Honrar Ela Recebeu Outra O Inimigo Dê Uma Sugestão E A Pessoa Que Vai Te Honrar Ela Recebeu Outra Tem Gente Que Tá Aqui Que Deus Usou Gente Que Não Gosta Você Até Para Dar Sugestão Quando Deus Quer Ela Obriga Vai Tens Que Vai Ser Obrigada Assistir Assistir A Sua Vitória Assistir A Reviravolta Quando Deus Quer Ele Faz Assim Eu Vejo Que Vai Ser Obrigada Viu Deus Vai Obrigar E Alguém Vai Alguém Vai Alguém Vai Assistir Aquilo Que Não Queria Alguém Vai Assistir Aquilo Que Não Queria Alguém Vai Assistir Aquilo Que Não Queria Deus Vai Obrigar E Alguém Vai Ter Que Assistir Aquilo Que Ela Não Queria Não Queria Assistir Não Não Queria Assistir Ele Disse Pega O cavalo Do rei O manto Do rei A coroa Do rei E coloca A pessoa Que o rei Tem prazer E honrar Em cima Do cavalo Pra quem Não sabe Gente Que tá na fotografia Da capa Do vídeo É o meu Sobrinho Vitinho Aleluias Em breve Aleluias Isso Vai Acontecer Porque Deus Tem pressa Em mostrar Deus Tem pressa Em mostrar Terra Que Quando Ele Quer Ele Faz Assim Eu Vejo Coisa Que Alguém Queria Muito E Eu Vejo Deus Fazendo A roda Girar Acontecendo Na vida De gente Que tá Aqui Que vai Pagar Aquilo Que ele Queria Que acontecesse Com ele E com ela Deus Vai ter Anúncio Tem anúncio Que tá Chegando Teu nome Te prepara Para entrar Pela Porta Deus Vai Te honrar Deus Vai Te exaltar No cenário Que Alguém Tava Preparando Alguém Tava Preparando Alguém Tava Preparando Tua Vergonha Ele Pediu Tudo Pediu Cavalo Pediu A coroa Só que Não Viu Amã Só que Não Viu Amã Pediu A coroa Pediu Manto Né Tô Toda Empiada Aqui Tem Veste Tem Coroa Tem Veste Tem Coroa E Tem Cavalo Para Andar Tem Veste Tem Coroa Tem Cavalo Para Andar A Bíblia Diz Aleluias Que Mardo Cantar Nem Sabia De Nada Os Mardoqueus Que Estão Aqui Na Live Não Estão Sabendo De Nada O que Está Acontecendo Em Certos Lugares Deus Deus Fazer Uma Grande Surpresa É Você Entrando No Cenário É Teu Nome Sendo Anunciado É alguém tomando uma decisão importantíssima E Deus envergonhando o adversário Fazendo você dar a volta por cima Oh, aleluia Fazendo você dar a volta por cima No cenário onde alguém queria ver você derrotado Você humilhada Fracassada Ele deu a sugestão Que queria o cavalo Ele deu a sugestão Que queria as vestes do rei Ele deu a sugestão Que queria a coroa real Deus vai coroar tua fé com vitória Deus vai honrar a tua fé Oh, aleluia Glória a Deus O céu me trouxe até aqui pra dizer pra você Queria te envergonhar no cenário Tem cenário que papai manda dizer Já tava tudo preparado, planejado Aqui tentado Para te envergonhar Tem gente que olhou e diz assim Vai ser fácil demais Vai ser fácil demais envergonhá-la neste lugar Eita, vai ser fácil derrubar essa coitada Pensou mesmo Pensou mesmo Foi a mão Perdece tempo Viste Eis que envergonhados E confundidos Ficarão os teus adversários A volta por cima Vem aí E papai manda dizer pra você Eu sou Deus de surpresa no cenário Eu sou Deus de surpresa no teu nome Ele pensou Que Deus não tava vendo Deus manda dizer pra você assim Eu vi O que alguém fez Através daquilo que alguém sugeriu O Ed disse Depressa Depressa porque eu já tenho a pessoa Depressa porque Ele já esperou demais Depressa porque Ela já esperou demais Depressa Depressa porque Ele já esperou demais Ela já esperou demais Depressa Depressa Vá homem Se aveste É você mesmo É você mesmo Eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo profetizar Oh, aleluia Mesa preparada em Deus E Deus te exaltando Na presença Dos teus inimigos Na presença Dos teus adversários Pegue tudo Que você sugeriu Pega o manto Pega o cavalo Pega a cola real O nome é este Eita, aleluia Teu testemunho vai virar notícia Desde que está aqui, aleluias E Deus diz Olha, teu testemunho vai virar notícia Seu testemunho vai virar notícia Vai ser o comentário 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 Está sabendo o que aconteceu? Vocês estão sabendo o que aconteceu? Eita, aleluia Coloca aqui nos comentários O meu testemunho vai virar notícia Alguém fez de tudo Para te derrubar Alguém fez de tudo Aleluias Para te envergonhar Mas Deus vai dizer para você Que Ele é Deus De reviravolta E o teu testemunho Vai virar notícia Nessa cidade Seu testemunho Vai virar notícia Viu? Oh, glória a Deus Mardoque não está sabendo de nada Aquela luta Ele só está na posição Quando a Bíblia diz Aleluias Que de repente chega Alguém para comunicar Eita, aleluias Eu vejo um comunicado Comunicado importante Uma decisão importante Deus manda dizer para você Sobre algo Que alguém vai comunicar Coisa linda Coisa linda Vocês viram? Que bandos lindos Eu vou achar uma coisa aqui Para você Deixa eu achar uma coisa Aqui para vocês Que coisa linda Pera Vocês estão vendo? É uma garça Olha que linda Vocês estão vendo Minhas amigas É uma garça É uma garça Coisa linda Gente, eu amo Eu amo esses cenários Assim Amo verde Amo campo Amo roça Linda garça, né? Ela sempre está aí E é de verdade Viu, gente? É uma garça Cenário lindo Glórias Muito lindo, né? Beixinha com essas coisas Beixinha com essas coisas Cenário lindo É, ela está pescando Agora você está pescando Glórias Deus manda dizer para você Tem cenário aí, viu? Que alguém gostaria de ver Alguém gostaria de ver Alguém gostaria de ver A tua derrota A tua humilhação Alguém gostaria de ver Alguém gostaria de ver Você é humilhado Derrotado Fracassado E Deus manda dizer para você Uma grande volta por cima Vai acontecer Uma grande volta por cima Vai acontecer Vai acontecer Agora o rei disse Depressa e não omita-se nada Tudo o que você pediu Tudo o que você pediu Vai lá Vai lá e faz para Mardoqueu Quero agradecer Aleluias A todos os dizimistas Os ofertantes Do nosso ministério Apoiadores da nossa live Que Deus abençoe Recompense 30 a 60 E assim por um Tudo o que vocês fazem Nesse ministério Nesse canal O que vocês fazem Pela minha vida E você gostaria também De plantar De semear De ser um dizimista Um ofertante Você pode estar fazendo isso Através do PX Que está na bio do meu canal Pega a fotinha Tem os dados Bancários Você pode fazer através do PX Que Deus abençoe você Sua casa Sua família Muito obrigada por tudo A Bíblia diz que agora Se depressa O nome é este Faça depressa Ao judeu Mardoqueu Tudo o que você sugeriu Tudo o que você sugeriu Faça para Mardoqueu Faça para Mardoqueu Tudo aquilo que você sugeriu E você não pode mentir nada Coloca aqui nos comentários Meu velho Tem veste Coroa E tem cavalo Para andar Tem cavalo O que é isso Pastor Você com cavalo Aí nessa Cavalo aí na capa O ventinho na capa Tem veste Tem coroa E tem cavalo Para andar Tem veste Coroa E cavalo Para andar É assim que se faz O homem E a mulher Cujo gay Tem prazer em honrar É assim que se faz Olha só Um dos nobres Tinha que abrir a boca E declarar Nas ruas da cidade Irá assim Tem veste Tem coroa E tem cavalo Para andar Papai Mas é para você Que ele tem pressa Toma posse O salmo 70 Deus É Deus Diga Vira a volta E justiça Ele vai fazer Acontecer nesse cenário Viu Que Deus abençoe Multiplique sua oferta 30, 65 por 1 Eu vejo roupa Eu vejo roupa Eu vejo tiara Eu vejo uma volta Mas é para comemorar Aquilo que alguém Não queria Eita Aleluias E daqui Que vai casar Alguém fez tudo Para você Não casar Mas eu declaro Pela fé E profetizo Aleluia Meu Deus Eu não sei gente Mas eu vou ter Que entregar Tá Eu vejo Não sei Que é esse mistério Mas eu vejo Um casamento Eu não sei Mas eu tenho Que entregar Eu vejo um cavalo Tem a noiva Que vai chegar De cavalo Misericórdia É a noiva Ou noiva É a noiva Eu não sei Mas eu vejo O mistério Do cavalo Esse cenário Aqui Não é Não é em vão Tá E tem gente Que está aqui Nesta live Que Deus Está confirmando Nos mínimos detalhes Tem gente Que diz assim Oh aleluias Será que isso mesmo É de Deus Eu vejo Casamento Eu vejo Casamento E eu vejo O cenário Assim Oh glórias Deus Minha vela Uma porta E não é Qualquer porta Eu vejo Uma porta E essa porta Ela é antiga E eu vejo Deus realizando Sonhos impossíveis Deus Deus fala Para alguém Que está aqui Se prepara Porque eu vou Te colocar Oh aleluias Em posição De honra E lugar De destaque No meio Dos grandes Eu vejo Muita gente Surpresa Com uma decisão E quem é Essa decisão Deus manda dizer Deus manda falar Aleluias Sobre uma decisão Sobre uma decisão E está chegando Aí um comunicado Um comunicado Tem gente Que não vai poder Falar nada Não gostou O problema É ser o que não gostou Eu vejo Uma decisão Que vai te favorecer Uma decisão Onde através dela Deus vai te honrar Tem gente Que não vai gostar Mas vai ter que Estar calado Fica aí Sentadinho Caladinho Tome um golinho De água Viu Se não está Engolindo Beba mais um pouquinho Beba mais um golinho Tem gente Está aí Aleluia Quem tiver algo contra Quem tiver algo contra Que se manifeste Não Não vai nem poder Se manifestar Vai ficar calado Vai ficar calada Deus vai fazer O inimigo santar Viu É Você vai ter que assistir Vai ficar calado Calada Vai assistir Aquilo que não queria Pagou preço Para que mesmo Pagou preço Para ver A tua vergonha Pagou preço Para ver Teu fracasso E Deus manda Dizer para você Louvado E agrandecido Seja o nome Do Senhor Jesus Quando eu quero Eu faço assim Eu faço o inimigo Sentar Para assistir O que não queria Você pensa que Você pensa que Você pensa que Você pensa que Como foi que ficou a cara de Amã Avisa Avisa que a roda Girou Tem escolha de Deus Aqui Estou colocando a mão Aqui Gente Porque o sol está Estou contra o sol Né Avisa aqui Pedir a minha vergonha Pedir a tua vergonha E o rei E o rei do Zé Senhor dos senhores Te trouxe até aqui Para lhe dizer Oh aleluia Filha vai ter surpresa aí Viu Filho vai ter surpresa aí Viu Vai ter surpresa Nesse cenário Vai ter surpresa Nesse cenário Onde alguém pensou Que seria do jeito Que ele estava planejando Perdeu foi tempo Viu Deus pode dizer Para você Tem gente que perdeu Foi tempo Para não te derrubar Problema de quem Não gosta de você Problema De quem não vai Com a tua cara Problema Aleluia De quem não quer Deus pode dizer O que é que sou eu Eu sei o que é Que você merece Eu sei o que é Que você merece Tem uma escada Ali atrás Tem uma escada Tá vendo? Uma escada Tem gente que queria Que pessoas aqui Na live Descesse E Deus Se prepara Para subir É a Bíblia Que diz assim Que os humilhados Serão exaltados E grande Será a volta Possível Eu vejo Uma escada Eu vejo Uma escada Que Deus E Deus E Deus Manda dizer Para alguém Que está aqui Nesta live Que os humilhados Serão exaltados E grande Deus Deus Oh aleluia Aleluia Louvado E agradecido Seja o nome Do Senhor Jesus Deus Minha vela Alguém Alguém Que está Aqui Nesta live Isso Vai ser Uma surpresa Tão grande Eu vejo Uma pessoa Próxima Da outra No cenário Deus Vai te honrar Que essa pessoa Tem Essa pessoa Tem algo Contra você Mas Deus Te trouxe Até aqui Para dizer Para você Ele não vai Ele não vai Deixar Nessa pessoa Abrir a boca Para falar Deus Manda Liberar A palavra Justiça Justiça Será Feita Justiça Acontecerá No cenário Onde Alguém Que está Aqui Nesta live Ia sofrer Uma grande Injustiça Oh Aleluias Justiça Acontecerá No cenário Onde tem gente Aqui Que ia sofrer Uma grande Justiça Posso orar Para você Deixa eu Orar Para você Agora Olha Outro cavalo Ali Olha o cavalo Ali Deixa eu Orar Só dar cavalo É mais do que eu Chegando aí Quem é que está Chegando aí Oh glória a Deus Aquele que habita No abrigo do Altíssimo E descansa A sombra Do Todo Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu Refúgio E a minha Fortaleza O meu Deus É quem confio Porque Ele te livrará Do laço Caçador E do veneno Mortal Ele te cobrirá Com as suas Penas E debaixo De suas Asas Você encontrar Refúgio A fidelidade Dele Será o teu Escudo Protetor Você não temerá O pavor Da noite Nem a flecha Que voa de dia Nem a peste Que se move Só alteramento Nas trevas Nem a mortandade Que assola Meu dia Mil poderão Cair ao teu lado Dez mil A tua direita Tu não serás Atingido Somente com os teus olhos Olharás e contemplarás O cachorro dos índios Se você fizer do Altíssimo Teu abrigo Do Senhor Teu refúgio Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará a tua tenda Porque aos seus anjos Ele dará ordem A teu respeito Para te guardar E te livrar Em todos os teus caminhos Com as mãos Eles te segurarão Para que você não Tropece com o teu pé Alguma pedra Você pisará o leão E a cobra Pisoteará o leão Forte e a serpente Porque ele me ama Eu resgatarei Eu o protegerei Pois conhece meu nome Ele clamará a mim E eu lhe darei resposta E na adversidade Estarei com ele Vou livrá-lo E cobri-lo de honra Vida longa lhe darei E mostrarei A minha salvação Pai, abençoa as minhas ovelhas A Deus Que elas deem a volta por cima Exalta os humilhados Abate, meu Pai O soberbo Pai, em nome do Senhor Jesus Faz a que vira a volta Acontecer Honras e glórias Pertencem ao Senhor Ó Deus querido Deus amado É assim que eu te peço Deus Consagre esse copo Com água Tomção com o teu poder E quem beber Meu Deus Beba saúde e milagre Vida e vida Com abundância Compartilhe com mais sete pessoas Essa maravilha de Deus E estou aguardando Aqui o seu testemunho Da volta por cima No Senhor Jesus Pense o seu coração E deixa Deixa Essa maravilha de Deus E deixa A gente shaftopsis Fair A gente É a Tenda A gente Obrigado.